Teve a história da live que deu uma merda, eu digo sobre essas imaturidades. Na verdade aí foi, aí eu acho que isso aí é um aprendizado, né? Pois é isso que eu tô falando, aprendeu na porrada. Eu aprendi com isso, é tanto que eu deixei de beber depois da live. Como é que é aquela fatídica live, véi? Eu comecei a... Tu bebia o quê? Eu bebia, quando eu bebia, eu bebia tudo, macho, era doido. Como era, véi? Eu bebia mistura ruiz com cachaça, com cerveja, com... Se o cachaça tivesse veneno, eu bebia. Não tinha limite? Não, eu tinha não. Aí só... Tu começou a beber com quantos anos? Comecei a beber depois que comecei com a banda, mas eu não bebia. Tu não bebia? Não. Só que quando eu comecei com a banda, começou as festas, festas, comecei a ficar cansado. Aí eu fui um cara que nunca usei droga na minha vida, nunca nada. Nunca usou? Nunca usei nada. E é porque eu fui criado junto só com quem usava droga. Com presos, né? Que o meu pai tomava de conta da colônia agrícola. E tu ia pra lá? E eu ia pra lá e trabalhava junto com os presos, e os caras fumavam na minha frente. Maconha. Cheiravam e tudo, e diziam, vamos aí. Eu disse, não, não dá pra mim não. Nunca usei. Caraca. Aí naquele dia daquela live, quando foi no outro... Que diabo foi aquilo? Me explica. Mas eu misturei tudo, macho. Foi uísque, ó. Misturei tudo. Uísque? Misturei uísque com cachaça. O que é que deu o estádio? Eu acho que... Tava chateado com alguma coisa. Não, um bocado de dia, né? Que a banda tava na pandemia sem tocar, e o caba começa a aparecer tudo, né, mãe? Sem tocar, sem ganhar dinheiro, aí começa a aparecer conta, aí o caba raindo doidando. Aí no outro dia... Como é que tu acordou, né? No outro dia, quando eu se acordei, eu vi só a mensagem da minha mãe. Menino! Aí eu, vixe, Maria. Aí quando abriu o outro áudio. Como é que tu faz uma cagada dessa? Eu tô morto de vergonha. Aí tu deve ter ficado... Aí, meu amigo, foi o que me matou. Foi, não foi? Aí quando eu vi a mensagem, eu disse... Tu viu o vídeo? Aí eu vi o vídeo, aí cadê ter coragem de ver? Na hora que tu não queria ver, não. A ave Maria, se o caba me mostrar, eu ficava com raiva. Aí na hora que tu... Aí eu disse, agora eu fiz uma cagada muito grande aqui, viu, mano? Tu imaginou que aquilo, naquele momento, poderia ter dado uma... Acabou minha carreira? Não. Imaginei não. Mas eu imaginei que o pessoal ia falar... Acaba que não gostava de mim, aproveitou. Começou a falar, tá aí? Vocês não estão dizendo? Tu viu muito isso, viu? Vi muito. Cara que... Só queria um... Só queria um pezinho pra poder falar mal. Aí eu digo, rapaz, vou deixar de beber. Cachaça não dá certo não. Nesse dia tu parou? Foi. Tu não conseguia controlar, né? Num aspecto de reagir sobre o álcool. É porque a gente bebendo com o microfone na mão, é uma arma que a gente tem, né? A gente fala uma palavra errada do negócio, o pessoal já queima. Fudeu tudo, né? O que foi que eu disse? Aí eu fui... Eu sou meio nojento e assim, verdadeiro, né? Eu digo, macho, eu não vou me explicar e vim é um negócio de explicação não. Vou dizer a verdade. Que eu errei e tá errado e pronto. Aí fui pros históricos e disse, eu errei, errei, tô errado. E é isso aí. E disse a verdade. Aí o povo foi... Aí ficou do teu lado. Aí o povo foi começando. Mas se eu fosse tentar se explicar, não, é o que eu não disse. Macho, eu tô invocado. Me rolar. Como de neteiro, eu tô invocado. Como é que tu começou a lidar com stories, velho? Mas sem saber de nada, homem. Como foi, velho? Sem saber de Instagram nem nada.